Fala pessoal inscritos e não inscritos mais uma vez neste canal Luiz Paulo o conhecimento proibido sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento o discernimento a racionalidade esteja com cada um de vocês tudo bem com todos vocês pessoal eu espero que sim mais uma vez quero trazer um conteúdo que agregue no seu currículo de informações então hoje o tema vai ser salgado como você vê na tela né vou falar de algumas práticas da hipocrisia da igreja religiosa principalmente a evangélica que abomina as demais crenças diferentes da sua mas ela mesmo pratica o mesmo tipo de ritual a mesma prática tá então hoje eu vou principalmente focar nisso e eu quero que que você assista com precisão com atenção se possível assistir mais de uma vez duas tá e compartilha esse link com o máximo de pessoas o possível fazendo isso você além de estar ajudando o próximo a ser liberto você continua alimentando a existência do canal sem a sua participação fica difícil tá de tentar continuar gravando então é muito importante então vamos falar hoje aqui para começar eu preciso trazer o versículo que muita gente vai usar aqui de pretexto né antes de iniciar o vídeo ou assistir o vídeo no final utilizar então preciso desarmar vocês que usam de falácias para alimentar essas mentiras essas hipocrisias né Mateus 5 versículo 3 13 vós sóis o sal da terra e o sal se for inspido com que há de salgar para nada mais presta senão para alcançar lançar fora e ser pisado pelos homens tá então aqui a questão do sal fora a outro versículo que diz que voa sóis a luz do mundo e sal da terra só que isso não tem nada a ver com o que vamos abordar aqui hoje tá então a reunião do coraçãozinho aqui vocês sabem muito bem né do que se trata o coraçãozinho aqui de que igreja que é tá vou ficar dando spoiler vocês são inteligente então é geralmente às sextas-feiras né a purificação com sal sagrado será que mesmo essa prática você não vê em momento algum um discípulo mandando fazer isso você não vê o próprio messias mandando fazer isso dentro da bíblia quando não se tem respaldo bíblico fala que é heresia né então vocês são mergulhado na heresia e vocês que frequentam esse templo tá religioso não fiquem bravo comigo tá isso aqui é um conteúdo para libertar a mente de vocês pensem então aqui você vê a imagem de um pastor com vários obreiros ali é especificamente a genor duque fazer a parte da igreja do coraçãozinho e se inclinando ali dizendo que está consagrando o sal né tá purificando ali orando para poder fazer o ritual já que a a crença evangélica abomina rituais mas ela está dizendo que é um ritual né certo é o vale famoso vale do sal sagrado então vamos continuar veja esse vídeo comigo tá e através desse sal ele vem a consumir todas as maldições dos seus capítulos é impedir você de receber gratuitamente a este sal sexta-feira você vai estar 10 horas da noite e nós vamos entregar um sal deste aqui você vai levar para casa aonde existe a presença de um mal sagrado seja esse sal no momento que essa pessoa fizer o uso desse sal o teu poder se manifeste meu Deus Deus abençoa você muita luz e até você está e olha aí a reunião do sol sal e mais uma fila e mais uma fila desse lado aqui ó e o sal já está consagrado ao consagrado vai passar para que todo o mal na tua vida seja esse dois fila do ser sal e mais uma fila e se torna para que todo o mal na tua vida seja esse e aí você vai gerar o panfleto qualquer outra coisa que você quiser jogar dentro vale tá você for passar pode jogar mais para que todo o mal na tua vida seja esse e aí já vou aproveitar antes de você entrar no vale eu já corto tá bom pessoal? você joga o barbante dentro do vale então é isso pessoal eu quero mostrar pra vocês que essas práticas não se tem em respaldo bíblico nenhum discípulo fez nem o próprio Messias fez e eu vou provar pra vocês que são práticas que são executadas por doutrinas opostas, pelos terreiros pela bruxaria não só esse sistema de pisar em sal de tomar banho de sal grosso como também vou mostrar pra vocês a prática da rosa então preste atenção aqui no esoterismo no esoterismo e na bruxaria o sal grosso é usado para afastar energias negativas e maus espíritos pode ser um cristal ou um sal que emite ondas eletromagnéticas que podem ser medidas para eu não sei falar essa palavra então olha lá esoterismo e bruxaria vocês conseguem ver na tela pessoal bruxaria tá aqui não tá deixa eu baixar a cabeça aqui pra vocês verem esoterismo e na bruxaria é o que? o sal grosso vamos continuar aqui pra vocês verem ó o sal grosso é usado em rituais de limpeza espiritual e purificação em tradições como a umbanda e o candomblé então seja essa igreja aí do coraçãozinho tá além de praticar práticas da maçonaria que eu já mostrei aqui que a maçonaria tem o costume de enterrar uma pá de pedreiro que representa o grande gadu arquiteto do universo debaixo dos seus templos nas suas lojas maçônicas o bispo Macedo ao construir as suas igrejas universais escapou o nome mas construindo até o templo de Salomão ele enterrou uma bíblia né ali o mesmo ato maçônico veja aí o vídeo uma frase bíblica selou o compromisso para o futuro tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja 26 membros da loja estiveram reunidos nesta semana no bairro industrial para lançar a pedra fundamental de construção de um grande templo moderno porém com característica clássica meus irmãos enquanto os enquanto os dois irmãos fazem a massa eu gostaria de informar para vocês da satisfação da grande loja maçônica do Estado da Bahia em estar fazendo o lançamento de mais uma pedra fundamental que esta loja possa se erguer pelo símbolo do amor ela pertence ao grande arquiteto universo grande arquiteto universo dá-lhes força dá-lhes coragem fazer com que esta loja seja sempre a fiel depositária do seu amor e assim seja assim seja arquiteto do universo deu essa inspiração para que a gente pudesse construir o templo expedir Macedo veio a Curitiba para lançar a pedra fundamental do novo templo então é hipocrisia da igreja falar que expulsa demônio condena demônio usa práticas quem não assistiu o vídeo que eu falo tá de práticas hipnóticas aquela prática de colocar a mão na cabeça e rodear tem certos pontos vitais e ali consegue te hipnotizar você achar que está endemoniado certo apesar que existe pessoas contratadas para isso pagas para isso para ser um ator tá então aqui ó condenar os tempos condenar as religiões e utilizar a mesma prática ou ritual em seus templos tá olha lá rituais de limpeza usando o que o sal grosso não tá contente com a informação mais uma qual a importância do sal grosso em tradições o que o que esotéricas tradições esotéricas religiosas e tradições como a umbanda e o candomblé ou seja a igreja evangélica não só ela que faz uso do sal aí da rosa mas muitas outras indiretamente elas estão praticando rituais esotéricos e umbandistas ou candomblécistas tá na umbanda e no candomblé religiões matriz africana matriz africana no Brasil acredita-se que o sal grosso é capaz de neutralizar influências negativas promovendo a pureza espiritual vamos continuar aqui então olha aqui ó banho banho de sal grosso com ervas isso aqui tanto na umbanda como no esoterismo esotéricos tá vendo venda de sal aí pra você tomar banho e energizar seu corpo então isso é utilizado na umbanda no candomblé no esoterismo e também pelas igrejas evangélicas tá apóstolo unge 50 quilos de sal para que ritual sagrado é um ritual o criador aí que vocês dizem abomina rituais porque que vocês estão praticando rituais e causa polêmica repercussão internacional alerta para distanciamento da bíblia ou seja isso aí é apostasia isso aí é heresia não que eu falo até porque eu refuto que eu sou o herético eu estou mostrando pra vocês que estão praticando o que a própria bíblia condena né então tá aqui se você pesquisar vale do sal igreja universal ou outras igrejas você vai ver não deixa eu mentir certo olha aqui pessoal vou mostrar aí o que significa esse símbolo aí que não tem nada a ver ó o sal é utilizado na bruxaria tem o sal negro sal de cozinha sal rosa sal grosso né certo pessoal vamos pra mais um esses caras gostam de vestir roupa branca você já reparou tem pastor aí que gosta de vestir ternos brancos por quê e não é maravilha porque o próprio satanás se transfigura em que anjo de luz 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 é o que branco né então aqui ó anjo de luz certo mais uma vez não deixa eu mentir ó igreja do coraçãozinho repara porque a roupa branca é o principal foco desses caras por quê pastor todo vestido de branco ó o ator ó o ator ó lá e tem 400 mil inscritos nesse engano cara olha quem gosta de vestir de branco ó as pessoas da Umbanda ó os pastores são babalorixás disfarçados os pastores são umbandistas disfarçados tá ou não olha quem gosta de vestir de branco uma entidade do terreiro chamado Zé Pilintra ele veste branco tá vendo ó ou não veja só vocês gostam de vestir roupa branca né vamos ver esse vídeo aqui ó continua o sal e a rosa vale do sal cara olha atenção agora na roupa desse pastor presta atenção na roupa desse pastor tá vendo a roupa dele tem uma cruz branca vermelha uma cruz vermelha olha só isso vou pausar aqui isso é símbolo dos cavaleiros templários cara não sei como é que um pastor que diz portador mensageiro do criador ou de Deus não sei não conhece essa história aí dos cavaleiros templários tá é o que tem a história envolvida com a maçonaria que matou muita gente no passado em nome de Jesus tá a inquisição vem logo depois aí ó não sabe que símbolo representa esse não é só isso não olha só isso aqui a igreja de Lucifer ó é o mesmo símbolo ou não é será que não é não olha só isso aqui olha vamos seguir adiante aqui sessão da rosa tá pra vocês que não tá satisfeito com a história do sal não convenceu vamos falar da rosa então continua a a igreja do coraçãozinho aí né a igreja do coraçãozinho tá então vamos lá sessão descarrego que na verdade você não descarrega você sai é carregado é transfusão né de espírito olha lá mais uma um encarte pra dizer que eu não estou mentindo tá tem vários aí na internet tá propaganda aí da rosa né reunião que você leva uma rosa pra casa e a rosa absorve toda a energia espiritual prática que é rosas são usadas em rituais de umbanda e candomblé para diversos propósitos serve também pra amarração vários pratos ali questão amorosa com rosas vermelhas vinho né olha lá a rosa vermelha é proteção e rituais a igreja dizer que tá expulsando o demônio e ela praticando os rituais né do gabiroto olha lá contra a inveja olho gordo aí tem a atração amorosa né que eu falei a questão da amarração olha lá é a rosa simpatia pra atrair o amor tem as questões amorosas financeiras ou espirituais olha lá pombagira rosa caveira as entidades aqui citadas né certo rosa vermelha rosa branca não satisfeito a rosa vermelha na umbanda está presente está presente nos rituais tá vendo aí ó deixa eu dar mais um zoom na onde está presente nos rituais o Edir Macedo ele é iniciado pra Oxóssi é iniciado e antes desse templo de Salomão aí dizem é assim né vamos sempre colocar o dizem aí que os assentamentos dele ficavam embaixo do púlpito que era na antiga igreja né de proteção contra a inveja olho gordo tal 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 autoestima vibração a vibração dessa flor está associada às yabas ou seja aos orixás femininas principalmente em San Oxum e Nana olha só e vocês dizendo que expulsa demônios pra a imagem que não deixou mentir né você está inventando você está perseguindo os cristãos vai da sua cabeça você que continua nessa mentira hipocrisia religiosa do cristianismo rosas flores usado em altares de terreiro tá aí vai lá é uma rosa tem nada a ver uma rosa um sal reunião do sal aí é isso pessoal sem mais delongas sem aumentar muito o vídeo é claro pra quem quer enxergar né é um colírio é uma bomba e eu conto com a sua participação né até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau Obrigado.